O PA tá imunizado. Nós somos três. Aí eu pensei na lógica. O PA vai me imunizar pela nossa relação. O Pedro vai salvar o Gustavo. E o Gustavo vai salvar o Scooby. Todo mundo vai ter pelo menos um. Aí eu fui... Mano, é que eu penso muito rápido. Mas esse foi o meu pensamento. E eu entrei lá e falei assim, a Nath vai salvar o Eli, o Eli vai salvar a Nath. A Lina vai salvar a Jess. E a Jess vai salvar a Nath. Todo mundo vai se salvar. Pelo menos uma vez. E aí quando eu entrei no quarto, o PA falou, eu salvei o Gustavo? Aí eu falei, c******. O Scooby vai salvar o Gustavo. Porque pela lógica da relação, mano... Mas aí assim, mas aí você... Bom, vamos lá. Esquece que eu fiquei bolado. Não, esquece que eu fiquei bolado. Você também não achou que o Scooby ia te salvar? Fala a verdade. Você é aceitado? Eu não sei, cara. Não, não. Esquece... Esquece... Eu não tinha certeza de nada. Mas isso é a parada, cara. O que acontece? Isso é a parada. Eu não tô colocando aqui, tipo, o número 1, 2, 3, 4, 5 de prioridade. A gente tá jogando junto e tentando pensar junto. Tudo que a gente tinha pensado deu errado. O nosso cenário perfeito não saiu. Porque a dinâmica impediu isso. É isso. Mas o que eu tô querendo fazer você pensar é... Não, mas deu certo justamente porque a gente não tá colocando a relação... Não, tá colocando um conjunto. É, deu certo por isso, entendeu? É isso que é a parada. Não foi o que eu pensei. Por isso esse dia que pensava, ah, pode ter dado até errado estrategicamente. É questão de proteger, mano. Você foi a pessoa que mais protegeu aqui dentro. Não, não foi isso, cara. Esse não foi meu pensamento. Foi tipo, ah, o PA não gosta de mim, não me protegiu. Não, não é nesse lugar também. Foi justamente pela estratégia. Eu falei assim, cara, o Pedro vai salvar o Gustavo. Porque fazia muito mais sentido. Não, porque pela estratégia... Você entende que mesmo se ele tivesse salvo, me salvado, você não iria pro Paredão? Porque a gente não sabia da dinâmica. Você ia empatar com o zero com ele e o DG ia desempatar a favor de você. Então é isso aí, galera. Você que está chegando agora que é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.